De zoeira, depois da notéria Eu já falei, cê vai parar Cê vai parar de mim, de me dizer que não quer Você com sua vaidade Seu ar de cofrá Só quer se ajudar Eu só lamento, não me tenho como sentimento Pode se quebrar Era pra ser, mas no romance Virou outro manso, em um caso lugar Pode guardar sua esperança Não sou mais criança pra te adorar Cê vai parar, demorou Já quero Cê vai parar, demorou Já é Cê vai parar, cê vai parar Cê vai parar de mim, de me dizer que não quer Eu já falei, vou repetir